Continuando o vídeo, né? Continuando o vídeo. Tá aqui. Tá pronto. Tá prontinha. Olha só. Que linda, que maravilhosa. Então, como o meu marido está tomando a cervejinha dele ali... Quer almoçar agora, amor? Não, ainda falta um pouco. Eu vou comer, que eu tô com fome. Então, aqui vai o arroz. Meu arroz, tô louca de fome. Já é 1h15 da tarde. Ai, que coisa boa. Gente, meu arroz é muito bom. É muito gostoso, meu arroz. Vamos ver como é que ficou meu guisado à parmegiana. Vou pegar outra... Vou pegar essa espátula aqui, que é melhor. Ó, gente. Gente do céu. Olha só. Pratinho de madu. Vamos ver. Vamos ver como é que tá isso aqui. Ó o queijinho, gente. Pense numa delícia. Faça. Faça desse jeitinho. Olha só como ele fica bem molhadinho. Olha só. Ah, porque vai ficar seco. Olha como tá molhadinho, gente. Bem molhadinho. Aí eu... Ó. Ó o queijinho. Tem que botar mais queijo. O marido não gosta muito de queijo. Depois que você bota tudo aí, porque você dá uma pré-cozida no guisado, você faz o pirê de batata, né? Quer dizer que já vem. Quer dizer que já vem... Então, você deixa 20 minutos no forno. É o suficiente pra ficar... Prontinho, prontinho. É, tem também. Aquela questão... Se você quiser botar milho, ervilha, né? Não sei se vocês gostam, mas eu adoro. Adoro mostarda. Mostarda é uma maravilha. Olha aqui, ó. Um pouquinho de salada. Ó o sal. E diga que Maduzinha não sabe cozinhar. Gente, tá? Simplesmente... Olha aí o queijo, ó, gente. Ó o queijo. O guisado chega a se esconder no meio dessa delícia toda. Maravilhoso. Maravilhoso. Parabéns, Maduzinha. Parabéns, Maduzinha. Bem assim. Tá uma verdadeira delícia, gente. Vocês estão servidos? Se alguém quiser me convidar pra ir na casa de vocês, eu vou. Pra fazer essa delícia. Aqui é um suquinho de manga. Então tá, minha gente. Eu espero que vocês tenham se deliciado. É uma continuação do vídeo anterior. Eu mexi nos botões errados ali. Meu marido começou de novo com o som dele, né? Não sei nem se o primeiro vai ser monetizado. Porque eu me esqueci de desligar por causa do som dele ali. Tá bom? Obrigada, gente. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.